Ainda no bairro Santa Rita, nesse mesmo bairro em Governador Valadares, mais disparos de arma de fogo foram registrados. Na rua Benjamin Rodrigues Coelho, um desentendimento comercial motivou a ação de um homem que comprou um pingente de ouro e que, desconfiado, queria reaver o dinheiro. O comprador foi à casa do vendedor e disparou três vezes em direção ao portão. Dois projetistas foram recolhidos no local. A gente vê lá. A mãe do vendedor presenciou o rapaz fugir em uma motocicleta, comprou a joia de ouro e pingente que, posteriormente, descobriu que a joia era bijuteria. É o tal do gato por lebre, né? É, mas não é assim que resolve, né? Ah, tem que ser na base do acordo. É, violência.